Música Olá, boa noite! Está no ar o programa Questão de Ordem. Vamos falar de produção cultural. Um livro vai ser lançado nesta sexta-feira e é resultado de uma pesquisa inédita sobre a atividade dos produtores culturais no Estado do Ceará. E, evidentemente, por tabela, ou direto ou indiretamente, se fala também da ação da produção cultural, dos eventos culturais e da relação, inclusive, econômica desses eventos com o Estado do Ceará. Ela tem uma história, um trabalho na área. Inclusive, ela idealizou e esteve por trás durante muito tempo do Festival de Jazz e Blues de Guaramiranga. Ela está aqui comigo. A gente vai conversar sobre este livro que ela está lançando e sobre o trabalho também do Cine Teatro José de Alencar, ali no centro de Fortaleza, que é dirigido por ela e tem uma vasta programação cultural. e a gente vai conversar também nesse programa que está começando agora. Um programa totalmente dedicado à cultura e à produção cultural. Eu recebo aqui com prazer a Raquel Gadelha. Ela está aqui comigo. Minha convidada hoje aqui no programa. Ela é mestre em políticas públicas e sociedade pela UES. Tem graduação em antropologia pela Universidade Estadual de Campinas, São Paulo. E tem pós-graduação em administração e gestão e em organização de eventos pela Universidade Estadual do Ceará. Tem também uma pós-graduação em gestão cultural pela Universidade de Barcelona. A Raquel foi diretora da Via de Comunicação, empresa que idealizou e realizou o Festival de Jazz e Blues de Guaramiranga. Ela co-organizou o livro Economia Criativa, uma nova perspectiva, que foi editada em 2007 e também é produtora executiva do livro Nos Acordes do Jazz e Blues de Guaramiranga, editado em 2013. Aliás, por ocasião do lançamento deste livro, ela esteve aqui no programa Questão de Ordem. Desde 1984, a Raquel atua nas áreas de produção e gestão cultural, onde desenvolve projetos para instituições públicas e privadas em diversos estados do Brasil. É com ela o programa. A partir de agora, está no ar o Questão de Ordem. Você pode participar e interagir com a gente, usar as nossas redes sociais, você pode usar o nosso endereço eletrônico para fazer comentários sobre os assuntos que eu vou tratar com a Raquel. E você pode também, claro, você já sabe, sugerir temas para futuros programas que vamos realizar aqui na TV Assembleia. Raquel, tudo bem, Raquel? Tudo bem. Que bom te ver. Legal. Muito bom estar aqui mais uma vez. Você esteve aqui com aquele livro, belíssimo, Nos Acordes do Jazz e Blues, em Guaramiranga. Um livro maravilhoso. Foi um sucesso, não é? Foi. Esgotou. Esgotou, não é? Lindo aquele livro, lindo. E você deixou o festival de jazz e blues? Deixei. Na verdade, eu estou trabalhando à frente do Cine Teatro São Luís. Aliás, deixa eu corrigir aqui. Não é, José de Alencar, é São Luís. Isso. Porque o Cine Teatro São Luís, que é exatamente o famoso Cine São Luís, de tantos filmes que a nossa geração assistiu. Quantos filmes eu assisti ali do São Luís, quantos grandes sucessos. Os filmes da Hena Taragão, que estreavam no São Luís. Eu assisti uma sessão, me lembro lá, uma sessão em comemoração pelos 25 anos do Juventus Levô, no São Luís. O São Luís sempre foi uma sala linda, um belíssimo cine, que agora é um Cine Teatro, e a gente vai falar já já sobre isso. Um equipamento cultural que está nas mãos da Secult, a Secult assumiu e agora com a vasta programação ali no centro de Fortaleza, só corrigindo. Ela dirige o Cine Teatro São Luís, o antigo Cine São Luís, do Grupo Luís Severiano Ribeiro. E que tanta história tem marcada desde a sua inauguração com o filme Anastácia, ali no coração, de Fortaleza, na Praça do Ferreira. Bom, mas você deixou o Festival de Guaramiraga. Então, nessa missão de estar à frente do Cine Teatro São Luís... Você foi convidada pelo secretário Guilherme. Pelo secretário Guilherme. Eu achei que era importante eu me desligar temporariamente do Festival de Jazz, tanto eticamente como também, porque eu não teria nem tempo de cuidar. Então, eu estou envolvida aí nessa missão super honrosa, que é consolidar a política cultural do Teatro São Luís para toda a cidade. Que maravilha! A gente vai viajar falar... Às vezes eu vou ali ao centro, aí a gente passa ali no Leão do Sul, para tomar aquele caldo de cana gostoso, aí a gente já vê uma programação ali, no Cine São Luís, e já já a gente vai falar sobre isso. Mas este livro que você está lançando, Produção Cultural, Conformações, Configurações e Paradoxo Pelo Armazém da Cultura, é resultado de quanto tempo aí? É uma caminhada toda, né? É para levar em tua vida, né? É, inclusive esse livro... É o primeiro da... Não, o primeiro, assim, da tua lágrima... É, ele é fruto, porque, assim, eu comecei a trabalhar com produção cultural há mais de 20 anos. E eu comecei, como você falou, na universidade, estudando antropologia, e senti necessidade de ir para a prática. Fui trabalhar com produção, trabalhei com cinema, com televisão, montei a empresa Via de Comunicação, onde eu fiquei por 16 anos, e vivi todas as políticas culturais recentes. Tanto a era Fernanda Henrique Cardoso, com as leis de incentivo, o começo, tudo isso. Aí a vinda do governo Lula, com todas aquelas novas políticas inclusivas e tudo. E acompanhei todas as mudanças das políticas culturais e do campo da produção cultural. E chegou um momento que a gente estava vivendo tanta coisa em termos de riqueza e de complexidade, que eu senti necessidade de parar um pouco e refletir sobre tudo isso. Foi quando eu fui fazer esse mestrado em políticas públicas e o livro surgiu como um pouco, assim, um histórico da produção cultural no Ceará. E, ao mesmo tempo, é quase um retrato de tudo o que eu vivi por dentro. Porque é uma atividade superimportante e pouquíssimo conhecida pela sociedade. Raquel, você, você, como você começou na produção? Você foi atriz, cantora, museu? Não, não, não. Nunca teve, nunca foi artista do ponto de vista de estar no palco, não? Não. Essa é uma pergunta interessante, porque nesse livro eu pesquisei várias gerações de produtores. Então, na década de 70, muitos produtores, eles não, não existia essa atividade, eles não enxergavam isso como uma atividade profissional em si. Eram, assim, artistas que queriam viabilizar os seus projetos e, por conta disso, produziam. Já na década de 80, com a vinda das... Uma coisa meio empírica, não era... Não, autodidata, aprender, fazer... Não tinha um profissionalismo, não, nada. Era uma produção cooperativa, amadora. Na década de 80, quando começaram as leis de incentivo à cultura, aí algumas pessoas que já não eram artistas, que começaram a enxergar naquilo ali uma possibilidade de atividade profissional. Foi com o Sarney, né, essas leis? A primeira lei de incentivo à cultura no Brasil foi com o Sarney. Certo, a lei Sarney. Depois que virou a lei Rouanet. E aí a lei estadual, aqui a lei Gereissat, que também teve impacto na época do Tarso. E isso fez com que algumas pessoas enxergassem a possibilidade de que poderia existir um mercado para a cultura e viver de cultura. E pessoas que não eram artistas, necessariamente. Então, eu entrei nisso aí. Em 84... Você estava onde nesses anos? Na faculdade? Eu tinha saído, eu tinha me formado na Unicamp. Sim. E lá eu tinha estudado antropologia visual. De antropologia visual, eu comecei a trabalhar com cinema, de cinema com documentário, de documentário com televisão. E aí eu entrei... Produzindo. Produzindo. E aí eu entrei na produção cultural aqui. E com a lei Gereissat, a gente montou uma produtora... A via de comunicação. Para começar a trabalhar. E tudo isso a gente foi aprendendo, fazendo. É impressionante. O mercado começou a se abrir a partir do momento que as possibilidades começaram a acontecer. Isso. Quer dizer, foi uma coisa caminhando conjunto. Isso. Porque eu me lembro, você falou aí, década de 70, onde as coisas eram feitas de forma empírica. Na década de 70, o Festival Marça-Feira foi na década de 70. Foi. Que foi um dos grandes eventos, mas feito assim, meio... Você imagina organizar aquilo ali hoje? Daria um trabalho danado. Mas foi um grande evento cultural. Inclusive, é interessante, porque no livro eu fui pesquisar um pouco isso. Foi. E eu falo da Marça-Feira e vendo o depoimento de algumas pessoas. E tem até um relato, assim, que hoje jamais, digamos assim, seria muito difícil acontecer um projeto como o Marça-Feira nos moldes que o Marça-Feira aconteceu. Quando você entrevista e conversa com as pessoas, elas não sabem bem quem foi que organizou o Marça-Feira. Ele meio que se autogerou. Não teve projeto, não teve metas. Teve planejamento. Não teve planejamento, contrapartida e etc. Então, isso é uma das diferenças que a gente detecta. Nessa época da Marça-Feira, década de 70, os projetos eram colaborativos. Os músicos se reuniam, faziam. Os apoios eram ali de quem estava no entorno. E isso se perdeu um pouco durante a época do Fernando Henrique. E agora, talvez, com essa nova geração, esteja se retomando um pouco essa forma colaborativa de fazer produção cultural. Aliás, você falou da Marça-Feira, eu fiz um programa aqui sobre aquele livro que foi lançado em comemoração há, parece que 30 ou 40 anos da Marça-Feira, que é aquele livro que foi lançado num outro momento, já foi lançado nos moldes já de uma produção, de um planejamento, quer dizer, que fez o levantamento, lançou o DVD, etc., o CD, etc. Exatamente. Para contar a história do Marça-Feira, se fez um projeto já nos moldes atuais. Quer dizer, os tempos são outros. Exatamente. Os tempos são outros. Agora, o Ceará teve a primeira Secretaria de Cultura do Brasil. Teve. Engraçado, em 1966. Mas as Secretarias de Cultura daquela época não atuavam assim, não. O Marça-Feira praticamente não teve apoio estatal. Por quê? A Secretaria de Cultura, pela tua pesquisa, ela fazia o quê? Era só lançar livros? Não. A Secretaria de Cultura do Brasil, a nossa Secult, foi a primeira do Brasil. Primeira do Brasil. Governo do Vigílio. O primeiro governo do Vigílio. Mas isso não significa um ganho real ou uma vanguarda para a gente em termos nacionais. Você pode ver que até hoje, por exemplo, mais de 40 anos, quase 50 anos, perto de fazer 50 anos, a Secretaria de Cultura do Estado nunca teve um concurso público. Quer dizer, não tem um quadro. E ela não tem um quadro formado, integrado e tudo. Então, é muito difícil. E é uma coisa que eu coloco também, a gente acumulou várias novas demandas, projetos, relatórios, prestações de contas e tal, mas ainda continuamos a trabalhar em bases muito frágeis. É difícil consolidar a política de Estado mesmo. O que a gente vê são políticas de governo. Entra um secretário, tem um perfil, entra outro, tem outro. Depende muito do secretário. Depende muito até do próprio entendimento, do próprio gestor. Então, assim, é muito o que a gente vê, é um reflexo pessoal de um contexto político, de uma vontade de um secretário. Então, vivemos momentos de ostracismo e vivemos momentos onde a secretaria tem prestígio político. É verdade. Você está dizendo, é verdade. Tanto que tem as marcas, tem a marca da gestão, do Paulo Linhares, que é uma marca, a marca da gestão do nosso Pontes, o Augusto, o nosso morcegão. São as marcas dependendo do prestígio que o secretário tem com o governador. Exatamente. E do entendimento, da sensibilidade do governador. Agora, eu acredito que nós estamos vivendo um bom momento, mas precisamos consolidar, avançar. Agora, Raquel, isso não é uma contradição, não, porque falam que a arte tem que ser libertária. E, ao mesmo tempo, você está dizendo aí, portanto, que a cultura, ela precisaria estar dentro de um contexto estatal. Isso não manietaria, não? A cultura... É interessante. Como é que fica isso? Como é que você resolve esse paradoxo? Então, uma das coisas que eu vejo nesse livro é que eu faço exatamente, eu tento fazer essa correlação de forças entre os produtores e as políticas públicas. Como é que um impacta no outro. E o que a gente vê, por exemplo, na década de 70, existia uma tensão, porque a arte era muito, digamos assim, ideológica. E era conflitante até pedir apoio do governo. Bom, primeiro é importante entender também que a cultura em si, ela não é sustentável, ela não é autossustentável, essa conta não fecha, ela realmente tem que ter, tem que ser entendida como um bem social, tem que ter o apoio do poder público para ela acontecer. Mas o grande desafio é que esse apoio não vire dependência. Então, por exemplo, na lei, na época do Fernando Henrique, se criou uma dependência das leis de incentivo, que muita coisa boa foi feita. Mas se tirar a lei de cultura, eu não sei como é que essas coisas vão ser viabilizadas. Os editais, já no governo do Lula, que vieram os editais, que são muito legais também. Mas geram uma coisa que os editais, eles formatam. Então, assim, edital para literatura afrodescendente. Edital para um documentário em tal e tal aspecto. Então, hoje, o que acontece? Isso eu mostro também aí, que os produtores, eles começam a adequar os seus sonhos e os seus projetos para encaixar dentro dos editais e das gavetinhas. Entendeu? Então, isso, nesse sentido, tornou mais, digamos, uma refeição. É uma armadilha. É uma armadilha. E aí, assim, não podemos viver sem o apoio do Estado, mas, ao mesmo tempo, a forma como esse apoio se dá, ela aprisiona e ela não deixa, assim, que isso seja... não abre uma perspectiva. Qual é a saída? A saída é buscar o mercado? Então, o nome do livro é Produção Cultural, Configurações, Conformações e Paradoxos. Então, além de eu tentar fazer um pouco esse histórico, eu trago todos os paradoxos que estão atravessando, hoje, a atividade da produção cultural. E, assim, quais são as soluções? Não existem, mas são algumas. Uma delas é a gente... As leis de incentivo, elas, como foi a época do marketing cultural, foram criados projetos enormes. Com o governo Lula, esses projetos, na época do Fernando Henrique, eles tinham que ser atraentes, atrativos para a empresa. E, agora, com o governo Lula, além de serem atraentes, eles têm que ser socialmente corretos. Então, são projetos que têm que ser inclusivos, têm que democratizar, têm que formar. Tudo isso gerou projetos caríssimos que, às vezes, não se sustentam. Então, uma das alternativas, eu digo, é que é sair de uma linha vertical e a gente voltar para projetos, assim, horizontais, onde a gente tem essa prática colaborativa, o apoio da comunidade, as pessoas se reconheçam. A gente tem que investir em cultura e educação sempre, porque a gente tem que formar público, porque as pessoas têm que precisar de cultura, sentir necessidade, querer, achar que é com elas, quererem pagar, formar público mesmo. Projetos 5 reais, 10 reais, as pessoas chegarem, pagar, aquilo é pedagógico, né? Isso é uma outra coisa. E, assim, a gente tem que qualificar os profissionais, a gente tem que ter formação, não existe formação na área da produção cultural. O Dragão do Mar surgiu para isso, né? É, o Dragão do Mar, ele tem uma área de formação, que é o Porto Irassema, mas forma técnicos. Os gestores, hoje em dia, o produtor cultural, ele não só tem que saber fazer, ele tem que pensar sobre o que faz, refletir, e o livro tenta trazer uma colaboração. Tipo assim, quem somos, como chegamos até aqui, e para onde vamos, quais as soluções que estão postas. Legal. Você falou aí de eventos que são pedagógicos, eu me lembro, numa época, eu era até bancário, e eu me lembro do projeto Pixinguinha, ali no Teatro José de Alencar, a preços, tipo assim, um ingresso hoje de meia, não é? Tipo assim, 10 reais hoje, por exemplo, e você assistia grandes momentos musicais, Boca Livre, grandes artistas. E marcou toda uma geração, né? O projeto Pixinguinha, eu me lembro, era 18 horas, parece que o quinto era numa sexta, e a gente saía lá do banco, correndo para o Teatro José de Alencar. Então... Eu não perdi um projeto Pixinguinha. Essa é outra importância da atividade do produtor cultural. Por isso que ele tem que ser melhor, compreendido, apoiado e qualificado. Porque o produtor cultural, o que ele faz, além dele movimentar toda uma cadeia produtiva, ele também traz para a sociedade, ele tem uma força simbólica muito grande no trabalho dele. Então você vê, um projeto Pixinguinha marcou gerações, aquilo que a gente via, que a gente assistia, e nessa sociedade também estão... Esse projeto que a Caixa faz aqui, o Caixa Cultural, é mais ou menos isso. Também. Porque a dia de dia é sexta, sábado e domingo, é o Caixa Cultural. Exatamente. E vamos longe, não. Vou dar exemplo, os eventos aqui do Ceará, vou dar um exemplo, a Bienal de Dança, é um projeto que foi feito, pensado, concebido por um produtor cultural que mudou o campo da dança, que trouxe com ele bailarinos, formação, até a universidade, a criação de fóruns, cursos, quantas gerações se beneficiam, o contato com aquilo que a gente não viu, com a arte. Então é uma atividade muito importante que precisa ser melhor reconhecida e valorizada. Sem dúvida. Estou aqui com a Raquel Gadeira, ela está lançando esse livro, Produção Cultural. Vou fazer um intervalo, a gente volta já. O programa Mais Médicos do Governo Federal é muito mais que médicos. Para a enfermeira Gisele, é mais carinho e dedicação, no jeito de atender. Para o doutor Felipe, é mais proximidade com seus pacientes. Para seu Floriano, é mais tranquilidade e confiança. Para a Uriana, é mais proteção para ela e toda a sua comunidade. Para a Gabrieli, são mais oportunidades, com mais de 11 mil novas vagas em medicina até 2017. E para todos nós, é o Governo Federal trabalhando para oferecer cada vez mais saúde a 63 milhões de brasileiros que não tinham atendimento médico. Acesse e confira se a sua cidade já foi beneficiada e acompanhe as ações do programa. O Brasil do Mais Médicos é o Brasil que cuida, educa e avança. Governo Federal Chegou a hora de quitar seus impostos estaduais pendentes com descontos e facilidades imperdíveis. ICMS, ITVA e ITCD com até 100% de desconto em juros e multas à vista. E mais! Até 120 meses para parcelar seus débitos. Procure qualquer unidade de atendimento da Cefaz ou Procuradoria Geral do Estado e regularize a sua situação. Aproveite! Você e o Ceará só tem a ganhar. Uma iniciativa Governo do Estado do Ceará. Voltamos com o programa Questão de Ordem Estou aqui com a produtora cultural Raquel Gadelha que está lançando um livro bem a propósito do que a gente já conversou no primeiro bloco Produção Cultural, Conformações, Configurações e Paradoxos vai ser lançado nesta sexta-feira lá na Livraria Cultura aqui na Dom Luiz, na esquina com o senador Vigílio Tavra Antiga, Estados Unidos às sete da noite e ela está lançando esse livro que faz exatamente um apanhado de um aprendizado, de uma trajetória dela na área da produção cultural está saindo aqui pelo Armazém da Cultura que é uma bela editora que lança bons livros, bons produtos culturais na área dos livros aqui em Fortaleza. Raquel, esse livro vai ficar lá na Cultura? Você vai, como é que vai ser a distribuição? As pessoas vão adquirir lá, compram lá, como é que é? Esse livro, é só também importante citar que ele foi fruto de um edital Ah, do edital, da Secretaria de Cultura Da Secretaria de Cultura do ano passado e aí eu encontrei o apoio também na Fundação na Urbanismo, no Armazém da Cultura que é uma editora que tem feito muitos livros legais nessa área de cultura e ela vai colocar a venda nas livrarias do país aqui no Ceará também e no site tem a venda online é interessante destacar O site Armazém da Cultura e é interessante destacar que existe pouquíssima bibliografia sobre produção cultural no Brasil Você teve esse trabalho É, não, se você chegar é tão interessante há anos que eu procuro eu chego numa livraria tem alguma coisa sobre produção cultural? As pessoas dizem como? Não sabe não é muito compreendido não é muito percebido e agora tem surgido universidades existe na Bahia existe no Rio de Janeiro em alguns locais então assim, é muito importante a ideia é que longe de esgotar os assuntos mas que seja o começo de um conhecimento de uma visibilidade de uma reflexão né então é importante nesse sentido também para colaborar com essa compreensão que foi uma coisa interessante que eu vi na pesquisa que a atividade de produção cultural ela existe há muito tempo só que não tinha esse nome não era entendido como profissão Era qual? Eu pesquisei não, assim, por exemplo eu pesquisei Semana de 22 todo mundo conhece a Semana de 22 Ah, Semana de Águia Moderna Aí você fala do Mário de Andrade do Oswald de Andrade de todo mundo mas assim existia um cara chamado Paulo Prado que era um fazendeiro rico que conseguiu perceber o que estava acontecendo ali e transformou aquilo ali aquelas pessoas e aquele movimento na Semana de 22 Então foi o cara que teve a ideia de ir lá no teatro de reservar o teatro de convencer a elite a participar de organizar o grupo de fazer a programação então é o produtor e assim eu fui identificando na história das artes muitas pessoas que já atuaram como produtores mas são anônimos né então é interessante o livro também tenta trazer à tona esse personagem que é fundamental Legal Bom o Armazém da Cultura o endereço está aí armazencultura.com.br onde você no site você pode pegar detalhe do livro aqui da Raquel você falou aqui que nós temos uma lacuna na produção desses profissionais não tem nenhum curso nem na área de pós-graduação nada nessa área olha pouquíssimo você tem uma você tem uma pós-graduação em Master de Gestão Cultural mas lá em Barcelona não é aqui o que a gente tem aqui no Ceará já houve na UES alguns anos atrás houve um curso de Gestão Cultural que foi muito importante mas não há assim um curso não teve continuidade a gente tem a Unifor ela tem um MBA em organização de eventos alguma coisa ligada a eventos que tem disciplina de produção cultural tem uma graduação em organização de eventos que também tem mas a experiência assim mais consistente você tem não é uma organização de eventos pela UES e teve agora um curso técnico de produção cultural que foi promovido pela Secult pela Quitanda das Artes pelo Centec com apoio da Coelcia e esse curso foi um curso de um ano e meio que formou digamos a primeira turma de produtores culturais aqui do Ceará mas assim são iniciativas que surgem e param então esse é outro problema da área da produção cultural a gente precisa trabalhar com iniciativas assim mais consistentes porque tem muitos empreendedores quer dizer o Fortal por exemplo é uma coisa de empreendedorismo é um evento cultural outros eventos por exemplo nós estamos aqui no Ceará temos muitos esses shows essas bandas que também são pessoas quase todo mundo autodidata autodidata e a formação se você fizer uma pesquisa é totalmente assim tem gente que trabalha com produção cultural a maioria vem de humanas mas vem da administração vem disso vem da comunicação tudo que você imaginar sociologia pedagogia na verdade são pessoas que tem afinidades que tem aptidões e que começam a trabalhar na prática e na prática é muito bom mas a gente erra muito sofre muito perde dinheiro perde dinheiro e hoje está tão complexo realmente a gente precisa entender hoje um produtor cultural precisa entender de políticas públicas precisa entender de linguagem de arte de gestão de gestão pública de administração de economia você aprendeu tudo isso lá em Guaramiranga a gente aprende sofrendo lá em Guaramiranga é porque o Guaramiranga você falou aí que você precisa conceber a arte precisa ter consumo ela precisa ter mercado etc e precisa do apoio o festival de Guaramiranga que é um evento que é um evento privado que funciona tem a parceria estatal mas ele é um evento hoje consolidado que não é um bom exemplo de você fazer uma coisa sem necessariamente ser aquela coisa que não fecha a conta e que necessariamente precisa do dispêndio público Raquel é então o festival de jazz que eu organizei durante muitos anos o festival de jazz no Ceará na Serra do Guaramiranga em pleno carnaval alguém podia pensar isso é uma loucura isso pode jazz no Ceará na Serra no carnaval isso não vai dar certo e deu então essa é uma das importâncias do trabalho do produtor cultural que ele enxerga onde não tem nada muitas vezes uma oportunidade e não só enxerga a oportunidade como ele realiza e por exemplo o produtor cultural ele faz iniciativas e ele chega onde o estado não consegue chegar então o festival de jazz é um exemplo nesse caso que mudou em muitas coisas a realidade econômica e social de Guaramiranga que tem um impacto enorme como uma cadeia assim e que quando você fala consolidado todo mundo fala mas é consolidado na ideia mas de fato todo ano é uma luta ele está sempre voltando para a estaca zero e começando tudo de novo quem vê assim diz alguma coisa que chama mas é só colocar chama que o povo vai e tem essa vantagem não tem mais aquela chance de dar errado assim do povo de vida se ele acontecer com certeza que ele já é inclusive um ponto de programação de pessoas que não foram ou que já foram e voltam e quem não foi diz não vamos no carnaval lá para Guaramiranga porque ele já tem essa a chamada propaganda da boca de ouvido essa propaganda boca a boca é fantástica muitas coisas boas tem gente que fala assim que execra as leis de incentivo realmente elas trouxeram alguns problemas mas as leis de incentivo tiveram um papel muito importante mas quais são os problemas um deles é esse é necessidade de você fazer projetos que tenham digamos interesse do ponto de vista de marketing da empresa e tal né vários produtores com projetos diferentes e ao mesmo tempo importantes disputando pelas poucas empresas né uma concentração de dinheiro em poucas empresas ou fora do Ceará no eixo sudeste a questão da descontinuidade todo mundo pensa em projeto então para sobreviver você tem que fazer um projeto quando acaba aí você volta para destaca zero então é difícil a gente trabalhar com planejamento com a visão com projetos de médio e longo prazo né então é sempre finito é sempre finito e tem sempre que começar do zero então esse é um dos grandes problemas das leis de incentivo e muita gente que não tem acesso que tem projetos bons por exemplo concorrem no mesmo pé de igualdade entre aspas um grande projeto e um pequeno projeto de um bairro periférico então é muito difícil mas é difícil para o pequeno projeto e é difícil para o grande projeto também essa história dos editais eu já fiz um programa aqui em que os humoristas por exemplo eles pediam uma categoria de humor que parece que não tinha quer dizer eles concorriam com outras categorias e era sempre muito complicado para eles né e parece que a secretaria à época era o professor Pinheiro ainda e ele estava estudando essa não sei depois veio o Paulo Maméri aquela história e hoje tem o secretário essa questão dos editais tem ainda muitas discussões ela não conseguiu ela não resolveu ainda não dá conta não dá conta ela resolve digamos porque a ideia do edital é ele universalizar democratizar o máximo possível mas mesmo assim para você participar do edital você tem que saber escrever você tem que saber desenvolver sua ideia você tem que saber prestar contas você tem então já existe um filtro natural e é como você falou os editais eles não deixam de alguma maneira de direcionar então aquela época que a gente dizia assim ah eu vou criar o projeto que eu pensei ou alguma coisa hoje não é muito fácil bom e você falou da pouca bibliografia na área você fez uma pesquisa legal eu estava olhando aqui a referência bibliográfica do teu livro tem uma pesquisa realmente fantástica não é e você oferece ao público agora uma obra interessante na área essa é uma grande contribuição que você está dando não é é porque isso aqui é um apanhado e uma resultante de uma caminhada não é o grande assim se eu conseguir que o produtor cultural ele seja melhor compreendido e percebido e se eu conseguir que a gente perceba também quais são as nossas problemáticas quais são as nossas paradoxos e a gente consiga com isso apontar soluções saídas ou pelo menos um debate sobre isso eu já considero que a missão está cumprida porque a ideia é que as novas gerações que venham consigam trabalhar de uma maneira mais leve mais tranquila mais produtiva não passem os percaus que você teve que passar exatamente isso que é legal ensinando um pouco o caminho das pedras para as pessoas que legal muito legal bom Raquel eu não poderia deixar de falar também como é que está o nosso queridíssimo São Luís você assumiu lá agora foi assumir agora isso desde abril ele está bonito ele foi totalmente recuperado como é que está a programação tem uma programação eu tenho notado de grandes clássicos grandes filmes os grandes filmões mesmo Casas Blancas que é importante você trazer para uma geração que não viu se bem que hoje hoje você tem com a tecnologia como digital você tem hoje tantas possibilidades no Netflix em casa na TV mesmo na internet mas a magia do cinema é impagável e principalmente o São Luís entrar no São Luís é uma experiência sensorial ele está lindo ele foi todo restaurado está muito bonito e além de ser restaurado ele foi assim reformado então antes ele era só cinema e agora ele é um cine teatro então nós temos hoje um amplo palco um maior palco o teatro tem mil e cinquenta lugar para mil e cinquenta pessoas um equipamento de São Luís muito bom espetáculo então ele está assim beleza manteve aquela manteve tudo está lindo e ele assim está apto a receber os melhores espetáculos do Brasil e o que a gente tem feito de programação a ideia do secretário de cultura que é uma política da Secult é muito legal é de trazer projetos de qualidade a preços acessíveis então por exemplo os filmes do São Luís custam seis reais e três reais show de bola isso é ótimo e os shows a maioria também são dez vinte trinta quarenta nessa faixa vocês fizeram uma programação agora muito legal os cinquenta anos do Help dos Beatles eu é que vacilei quando fui a Time não tinha mais ingresso nenhum e foi um domingo teve debate teve a exibição do filme com cópia restaurada o filme Help depois teve o show da banda Roberson foi uma coisa orquestra lindo 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 maravilhoso a gente está querendo trabalhar muito essa programação que a gente chama de sessão sonora que é aquela coisa assim porque só o São Luís é cinema e teatro então a gente quer fazer muito aquela coisa assim veja o filme e assiste o show e eu gostei muito dessa história Raquel que também quebra os paradigmas na questão dos pré-conceitos dos Beatles porque não é cultura é cultura pop eu gostei interessante eu achei ousada a Secretaria de Cultura porque ela podia até ser objeto de crítica mas a Secretaria de Cultura bancar um domingo em cima de uma obra de uma banda britânica e daí a arte dos Beatles é uma arte universal eu achei muito legal isso nada impede que se faça um domingo em cima de uma coisa mais mais culturalmente nordestina mas e daí Beatles qual o problema é tudo isso e a ideia do São Luís que esse é um desafio e aí mais uma vez eu digo porque que o produtor tem que se capacitar tanto porque ele tem que fazer ele tem que refletir muito e tudo e um dos desafios que a gente tem no São Luís é porque é uma casa muito grande então assim a gente fazer programações que tenham qualidade artística mas que tenham também apelo popular então esse equilíbrio é um desafio de quem está à frente desse trabalho Raquel eu sou de uma geração eu sempre gostei muito eu sou de uma geração em que não tinha os grandes filmes ou passavam no cinema ou então a gente teria que esperar que passasse na televisão demorava muito na minha época não tinha a locadora surgiu logo surgiu o VHS não tinha DVD não tinha era o era o bolachão e quando surgiram na época eu me lembro quando o Center 1 abriu o Pedro Martins Feires que é jornalista ele elaborou uma programação que eu era fã era a sessão de cinema de arte todo sábado de manhã às 10 da manhã lá no Cine Gazeta do Center 1 e eu era fã eu saí de casa pegava o ônibus circular ia bater lá e eu acho aquilo fantástico eu acho que talvez quem sabe o São Luís pode tabular uma coisa mais ou menos assim uma sessão de arte uma programação de grandes clássicos de filmes do Truffaut do cinema francês do cinema italiano do Vitória Lecic do cinema americano do Ritchcock essas coisas eu acho legal a ideia é mesclar tudo isso e fazer programas intergeracionais a ideia é que vá para o São Luís o avô que frequentava o São Luís o pai o filho ser uma casa de todo o povo cearense porque só assim nunca mais o São Luís fechará na hora que a gente disser todo mundo o São Luís é nosso exatamente aliás essa foi a grande sacada não deixar a gente não ter perdido o São Luís foi eu primeiro quando eu vi a notícia que o São Luís fechou e que havia a possibilidade de acontecer com o São Luís uma coisa que a cidade não o São Luís fez parte da minha geração eu ia ao cinema eu sou de um tempo em que o cinema era no centro tinha um shopping depois que surgiu o centro era um ano o cinema era ali o Fortaleza o Diogo o São Luís o Jangada o Cine Arte o Cine Arte depois da Lombraz antes era o americano o Cachorro Quente o Cachorro Quente da Lombraz eu sou nessa época e o São Luís foi resgatado com grande programação parabéns tem alguma novidade daqui para o final do ano lá? não acompanha Natal aí estamos pensando estamos fechando a programação essa semana até dezembro tem muita coisa boa e o que eu falo para as pessoas é que fiquem ligadas no Facebook que é Cine Teatro São Luís porque como a programação muda diariamente para as pessoas não perderem porque tem muita programação boa e acessível a todo mundo pronto então no Facebook Cine Teatro São Luís você fica atualizado e aí a imprensa dá uma divulgada mas como é muita coisa geralmente a imprensa não dá tudo então é sempre bom pegar a programação lá diretamente no Facebook do São Luís Raquel, valeu está aqui o livro da Raquel Produção Cultural lançamento agora sexta-feira lá na livraria Cultura às sete da noite maravilha o livro valeu Raquel obrigado muito bom te receber aqui Raquel Gadele que é produtora cultural criou lá o festival de Guaraminanga e é a diretora do Cine Teatro São Luís elaborando uma programação maravilhosa para que se você nunca entrou no São Luís você não sabe o que está perdendo é belíssimo frequente o São Luís agora com essa programação é sempre muito bom valeu Raquel foi muito bom tê-la aqui o Questão de Ordem fica por aqui a gente volta a gente volta amanhã até lá A TV Assembleia é um canal de diálogo entre o poder legislativo e a sociedade a transmissão diária e em tempo real da sessão plenária garante transparência na atuação de seus representantes sessão plenária todos os dias a partir das nove da manhã ao vivo direto do plenário 13 de maio na Assembleia Legislativa um livro que traz relatos de 11 famílias sobre as experiências vividas com seus filhos alguns com autismo outros com paralisia cerebral ou síndrome de Down Sorrindo para a vida histórias de amor superação e fé e quem vem nos dar mais informações é a funcionária pública e uma das mães que participou da elaboração do livro Andréa Esmeraldo tudo bem Andréa? Olá, tudo bem seja bem-vinda obrigada Andréa, como nasceu a ideia do livro Sorrindo para a Vida? como é que foi a articulação para a concepção do livro? Bem, a ideia inicialmente surgiu da experiência vivida por um pai Sudério e ele acompanhando o filho nas terapias foi certa vez abordado por uma mãe ela se aproximou e disse a sua esposa já parou de chorar? Então aquilo mexeu um pouquinho na cabeça dele e ele pensou poxa quantas famílias tem seu sofrimento pelos quais nós já passamos também hoje estamos passando e falta esse intercâmbio essa comunicação esse afeto que ela pudesse ter acesso essa esperança que ela pudesse ter acesso não existe isso então ele ainda inconformado entrou na terapia no atendimento do filho e comentou com a fisioterapeuta justamente essa experiência esse sentimento que ele teve a terapeuta disse faça escreva um livro e ele ah, não consigo não sei escrever livro então a fisio que é a Elisabeth Gurgel ela disse olha, então eu vou arranjar 10 famílias para escrever esse livro com você no final acabamos sendo 11 famílias e a Elisabeth Gurgel entrou em contato com cada uma e fez o convite a nós também chegou esse convite e que a princípio eu pensei que coisa que história mas vamos em frente aceita o seu convite Elisabeth e aí partimos para cada um escrever o seu contexto do livro no caso vocês se comunicaram durante esse processo que cada um escreveu a sua história se ajudaram mutuamente ou não? como foi? não foi outra coisa que só depois pelo menos eu percebi como foi interessante porque nós não nos conhecíamos por exemplo eu não conhecia a família do Sudério e muitas das famílias ali constantes não se conheciam eu tinha eu conhecia uma família que é a família do Dudu inclusive são dois Dudus do livro a outra família do Dudu eu conhecia mas só de ouvidos vamos dizer não tinha contato com elas e cada um escreveu o seu contexto sem um saber o contexto do outro nós não tivemos assim a única coisa que nos ficou clara é que tínhamos que passar o que nós tínhamos colhido de bom nas nossas experiências que era a esperança e a vontade de lutar por nossos filhos então isso ficou bem claro entre nós que isso era o foco do livro por quê? porque nós pretendíamos ajudar outras pessoas e então cada um ficou retido na sua vivência na sua história explorando o momento da vida que achou que seria mais interessante nesse sentido e só ao final quando o livro foi realmente pronto publicado o livro estava pronto foi que cada um teve acesso à história do outro então acabou sendo uma coisa muito interessante porque não há um contexto repetitivo cada um foi escrevendo segundo o que achava mais interessante maravilha interessante mesmo o livro tem essa missão de orientar os pais de ajudar os pais que tem os filhos também que tem problemas que tem necessidades especiais você já tem algum retorno de pessoas que leram o livro de famílias que foram ajudadas pelo livro? já isso foi algo que após com a publicação do livro e início das vendas começou a chegar pouco a pouco a gente como foi bom ter a Elizabeth e o Sudério terem tido essa ideia como foi bom ter abraçado essa ideia porque o nosso contexto nós não somos escritores nós estamos ou estivemos escritores por esses momentos então foi um contexto totalmente novo até mesmo porque a gente estava expondo também uma parte da nossa vida isso a um escritor pode ser algo normal tranquilo mas para a gente também foi algo algo de novo mas pouco a pouco chegaram as notícias olha que bom seu livro está ótimo olha a partir desse livro eu estou tendo uma visão diferente que foi justamente essa proposta do livro ajudar a que as pessoas que tenham crianças especiais acreditem gente há muito que pode ser feito há muito por que lutar e não se fazer isso de uma forma desgastante de uma forma cansativa não a gente tem que ter em mente que a gente está fazendo isso para ajudar aquele pequenininho que está precisando da gente eu acho eu sempre acreditei que uma forma fantástica de vivenciar isso é se coloca no lugar dele se coloca no lugar daquele pequenininho como ele está feliz naquele momento que você está dando algo mais a ele não é um algo mais material mas é o algo mais de dedicação é o algo mais de carinho é algo mais de compreensão como é importante para ele então isso nos dá energia para que a gente continue lutando o cansaço vem mas no dia seguinte o cansaço já se foi a gente está pronto para lutar de novo Andréia e o livro traz essas histórias das 11 famílias conta um pouco aí alguma história que você queira falar que está aí inserida no livro olha eu acho que onde eu sou mais capaz de contar seria a história do meu próprio filho que é o Gabrielzinho e o Gabrielzinho ele nasceu prematuro e ao nascer teve que ficar internado no hospital teve que amadurecer os pulmões nesse intervalo ele pegou infecção hospitalar ele nasceu em novembro ele passou aproximadamente 40 a 45 dias internado muito desse período em estado grave do tipo que a gente não tinha não sabia se ele iria sobreviver ou não essa expectativa positiva de sobreviver só nos veio ao final desse período longo e sofrido quando ele realmente os antibióticos começaram a fazer efeito e Gabrielzinho foi para casa e aí depois a gente começou a notar ele muito quietinho alguma coisa diferente e então se descobriu que ele tinha paralisia cerebral certo então um momento muito difícil porque quando você descobre um diagnóstico desse você descobre você acorda de um jeito você vai dormir de outro você não é preparada na sua vida para dizer olha seu filho terá paralisia cerebral a paralisia cerebral é assim é desse jeito então você tem todo aquele tempo para se aclimatizar para entender o que é e não acontece assim a paralisia cerebral ela vem da noite para o dia você descobre que o seu filho tem paralisia e que o seu filho não vai ter aquele destino que você até o dia anterior achava que ele teria muda totalmente a sua forma de pensar muda os seus parâmetros de valorização isso é um amadurecimento que vem ao tempo não vem no primeiro dia o primeiro momento é um momento de muito choro porque realmente você você está abraçando uma coisa que você não conhecia agora em casa eu sempre dizia olha choro a noite de dia é para lutar se é para chorar se chora a noite de dia a gente tem alguma coisa para fazer a gente vai lutar a gente vai procurar saber alguma coisa e nessa história a gente descobriu um potencial cognitivo Gabriel nasceu ele é cadeirante esparticidade severa no começo ele tinha neuropatia auditiva ele não escutava ele tinha baixa visão ele não via então tudo isso a gente recuperou e o Gabriel hoje tem ficou no caso ele cadeirante mas descobrimos também uma inteligência maravilhosa no Gabriel hoje ele estuda numa escola regular apesar de cadeirante apesar das dificuldades dos membros inferiores superiores também ele tem um desempenho fantástico ele foi premiado ano passado como melhor aluno da classe é estudante do colégio Aridiçá e de todas aquelas criancinhas que receberam o Gabriel foi outro momento lindo esse momento do acolhimento como foi lindo as crianças o acolheram os colegas o receberam com carinho então foi foi uma a vivência que a gente até hoje tem de muita luta mas de muita satisfação e o livro veio acolhendo exatamente para que a gente possa passar isso à frente no caso do livro a nossa expectativa é que nessa vendagem nessa tiragem a gente possa com a arrecadação do livro também ajudar financeiramente através de projetos através de instituição ainda não se está bem definida ainda crianças especiais que precisem crianças carentes que não tenham o apoio que precisem também financeiramente de um recurso então o livro também teve esse destino financeiro esse destino financeiro foi um momento de doação plena porque a gente doou parte da nossa vivência parte da nossa história e também no caso a arrecadação também maravilha Andréa e onde o livro vai estar à venda? o livro vai estar à venda ele está à venda na clínica terapias ele está à venda em todos os colégios Antares ele está à venda também na sede 2 da tia Lea e no caso também cada um de nós pais também estamos vendendo enquanto temos Andréa muito obrigada pela sua presença parabéns aí por esse projeto lindo de vocês muito obrigada um prazer estar aqui obrigada e o Cabeceira de hoje fica por aqui até a próxima semana até lá Contam os historiadores que no século 8 antes de Cristo algum engenhoso artesão egípcio construiu um forno com uma porta frontal antes disso os fornos tinham a forma de um cone truncado uma vez quente se retiravam as brasas e o padeiro colocava o pão por uma abertura situada na parte superior nascia aí a primeira versão do forno de barro a verdade é que cada civilização lidou com o uso do fogo para fazer alimentos da maneira mais próxima às suas necessidades as sociedades que praticavam a caça utilizavam muito o conhecido fogo de chão os índios assavam os alimentos em fogueiras para consumo e conservação no Brasil com a chegada dos portugueses veio a necessidade da improvisação e nasceram adaptações da mistura de nossas culturas que até hoje são muito comuns como a embalagem em palha de milho assar pratos enrolados em folhas de bananeira em fornos e fogões rudimentares nascendo assim um símbolo da cozinha brasileira o fogão e o forno de barro fornão de barro isso aqui tem dia que eu tiro um dia especial para eu usar até para não morrer a cultura mas assim a minha avó usava muito a minha mãe usou muito e é uma ciência porque você tem que primeiro preparar todas as quitandas porque o forno ele vai esfriando então você tem que estar com tudo pronto assim dez tipos de quitandas então você amassava tudo enrolava e ficava prontinho aí você enchia o forno de lenha e tacava fogo deixava arder isso depois que queimou tudo você já limpava o forno já tirava toda a brasa e você tinha que varrer o forno porque além de você varrer o forno você vai dar uma temperada no forno então só que eles usavam um ramo eu não me lembro o nome agora que é colhida no brejo que eles faziam uma vassoura molhava na água e varria o forno nesse meu tempo dava uma sapecada nessa vassoura e aromatizava o forno então além de usar para varrer o forno também usava para temperar as quitandas então as quitandas ficavam impregnadas de um aroma é como se fosse por exemplo um manjericão entendeu que é bem forte o cheiro né então as mulheres varriam o forno e ia ver a temperatura do forno para você ver a temperatura do forno a minha avó jogava um pedaço de uma folha da bananeira e jogava no forno se aquela folha pegasse fogo rápido é porque o forno estava muito quente então você não podia assar tem que esperar um pouco aí tornava jogar outra folha aquela folha ela tinha que murchar primeiro para depois pegar fogo então ah o forno está bom aí você vinha com os biscoitos e enchia tudo só que você tem que ter uma sequência você sabe quando você vai mexer com o forno tem biscoito que é 300 graus né tem outros que é 180 então você tinha que ter uma ordem primeiro a coisa que você assava era biscoito de queijo que é o tradicional em Terenópolis você assava biscoito de queijo depois você ia passando para os bolos depois você vinha para os pãos doces as roscas depois você vinha para as broas depois você vinha para o quebrador o último era a peta e dava tempo porque é grande para caramba você fazia muito né é uma fornada só agora o bom do fornão de barro você sabe que é é você fazer uma leitoa por urucado é bom para caramba uma leitoa assada porque a leitoa você já pode pôr ela naquele fornão quente e na verdade você sabe que para você assar um pernil assar uma leitoa o fogo tem que ser lento e constante porque você tem que cozinhar ela não vai queimar e o fogo vai esfriando mas ela vai cozinhando entendeu você tira aquele papel do dormir e ela pururuca inteirinha é óbvio tá bom demais no meu tempo e faz tanto tempo no meu tempo da rua do imperador os meninos danados os meninos danados travessos traquinas iam para o santo antonio do buraco ou pitaguari ficar em maracanaú e também diziam assim com os meninos danados o vizinho coisa que o valha bota esse menino na marinha para ele aprender era assim no meu tempo hoje em dia o menino assim mais danado é hiperativo as bolsas faladas a molecada a molecada prestava atenção a tudo fazia reportagem de tudo certo dia apareceu um ditado que se tornou popular passou uma garota bem gordinha e um colega disse em tono e piada mais uma para o Acre tudo era bem diferente dos tempos atuais principalmente com relação às mulheres que se vestiam com trajes recatados que não deixavam nada à vista nada mesmo as mulheres além do vestido que chegava até bem perto da canela ainda tinham califão hoje chamado de sutiã anáguas bem armadas sem falar nas peças íntimas conhecidas como V8 com todo esse aparato era natural que aparecessem como apareceram os chamados brecheiros vocês já viram falar em brecheiro ainda hoje existe eu conheço alguns eles ficavam aguardando o momento certo para agir eles atuavam principalmente nas aglomerações como o carnaval é a parada de 7 de setembro frequentando os palanques e ficando embaixo dos palanques compreenderam? e esse negócio de namoro fixe e fixe não era assim não como hoje em dia os namorados frequentam a casa das namoradas chegam até a dormir e muitas vezes sai os namorados com a namorada para o cinema sozinho para o teatro para a festa para as baladas como dizem atualmente olha eu me gabo de ser atualizado mas nada demais que vem acontecendo tudo era diferente na fortaleza antiga e tudo se fazia escondido e os pais tinham o máximo de cuidado com suas filhas sem esquecer as mães mais zelosas que vigiavam os filhos também os filhos homens mesmo assim ainda aconteceram alguns fatos comprometedores que eram exceções principalmente em virtude da vigilância que era severa pois é fortaleza antiga cada qual com seu costume forma de concordar com a vida em comum eu vou lembrando e vou contando aqui na TV Assembleia a TV do nosso povo Pelo que você quer protestar no Brasil a gente precisa melhorar hoje a saúde educação e a integração dos jovens no mercado de trabalho igualdade social e menos corrupção acho que os políticos tem que prometer e cumprir Todo mundo concorda que muita coisa tem que mudar no Brasil e que essa mudança não vai acontecer através dos políticos que estão aí O poder executivo que são as prefeituras os estados e a presidência tem a função de planejar e executar as leis ações e programas para o país como a construção de estradas hospitais e escolas Já o legislativo que são os vereadores e deputados estaduais e federais tem a função de elaborar projetos de leis votar e fiscalizar o executivo Porém quando a disputa de poder entre os partidos fica acima dos interesses da população ninguém consegue fazer a sua parte e o resultado é crise desemprego impostos mais altos e população insatisfeita O Brasil precisa de novas pessoas bem intencionadas e principalmente capazes de dialogar Assim teremos mais gente para fiscalizar e trabalhar em novos projetos isso pode acontecer é só você participar Tibete como a gente faz para conseguir o primeiro emprego investimento em política de educação profissionalizante gratuita de qualidade e incentivo para que as empresas absorvam os jovens no seu primeiro emprego Por que ninguém consegue resolver o problema de segurança do nosso país? Quando os jovens deixam de acreditar no país deixam de sonhar deixam de ter esperança isso faz com que violência violência Então é educar essa juventude é tornar as pessoas competitivas para que a gente saia dessa crise que a gente vive institucionalmente e vive o país de segurança Porque a gente não consegue confiar nas instituições públicas em um modo geral A população tem um distanciamento acha que as coisas públicas o governo que é dono delas e não é assim que funciona Então essa falta de proximidade entre a população e o Estado o governo as instituições que cria essa situação de não confiança O que a gente tem que fazer? Participar e participar cada vez mais para que essa interlocução entre a sociedade e as instituições públicas elas sejam cada vez maiores O PT do B está formulando um grande manifesto aberto a todos para discutir um tema muito importante a educação Acesse www.ptdob.org.br e participe Qualificar os nossos jovens geram melhores salários mais oportunidades e empresas mais produtivas Um projeto para o futuro venha para o PT do B Em um momento que deveríamos trabalhar para vencer a crise econômica os grandes partidos preferem guerrear entre si e a população é quem paga A hora de participar é agora Felice venha para o PT do B Ética respeito amor ao próximo e vontade de fazer o bem São esses valores que nos movem e por eles é que devemos lutar juntos Venha para o PT do B Venha para o Partido do Coração Temos que aprender a viver com sustentabilidade ou vamos sofrer no futuro com a falta de água poluição problemas energéticos e a escassez de alimentos Não é possível respeitar o próximo se não sabemos respeitar o meio ambiente pois todos nós sem exceção precisamos dele para viver Os animais também merecem muita atenção e cuidado pois são fonte de alegria e amor incondicional Venha trabalhar por aquilo que você acredita Vem para o PT do B Há mais de 20 anos os mesmos partidos brigam pelo poder Além de prejudicar o funcionamento do país essa disputa está incentivando o rancor e a intolerância na população Chega de brigar sem sair do lugar Vamos dialogar e vamos progredir Venha para o PT do B A maioria dos brasileiros não quer se envolver com política Por isso não temos o costume de nos organizar e formar grupos sociais para discutir nossos interesses Assim os espaços políticos são muitas vezes ocupados por representantes de empresas e grandes grupos econômicos Está na hora de mudar essa história Nós somos o PT do B oferecemos um caminho e queremos mudanças que façam o Brasil crescer O símbolo do PT do B é um coração Aqui não há espaço para intolerância pois tudo pode ser acordado em prol de um bem comum Sabemos também que quanto maior o conhecimento maior a capacidade de entender o outro Por isso investimos em capacitação política promovemos debates nos esforçamos muito para instruir e acolher todos que chegam Porque no final o que você e nós queremos é um futuro melhor e acima de todas as diferenças o nosso coração é brasileiro Venha participar conosco Vem pro PT do B 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 Vem pro PT do B